Muito bem, estamos de volta, a gente tá aqui comentando sobre os jogos, daqui a pouquinho a gente vai falar do burrão, mas agora eu quero convidar você pra fazer o melhor esporte que existe, é visitar o shopping com a sua família. Mas eu não tô falando de qualquer lugar, não de qualquer shopping, eu tô falando do Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos. Ó, tem estacionamento com manobrista no subsolo, que você fica livre de procurar vagas, tem academia moderna pro seu treino, pra você ficar saradão aí, com muita saúde, e lojas do seu esporte favorito. Além disso, tem livraria com lançamentos aclamados e cafés para os paladares diversificados sensacionais. Tem restaurantes também, com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um boliche com snooker bar, que tem espaço kits pra criançada. Ou seja, tem pra todos os gostos e muita loja em promoção. Gostou, né? Inclua esse esporte na sua vida. Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e apoiando sempre o esporte da nossa região. Voltando aos gramados, o Esporte Clube Itaubaté teve um jogo difícil diante do Juventus, em sua estreia na Copa Paulista, na última sexta-feira. O Burrão arrancou um empate nos acréscimos e sofreu cortes por causa das reclamações sobre a arbitragem. Vamos ver. O jogo mal tinha começado e o Juventus já abriu o placar aos quatro minutos. Nessa bomba de Lucas Brasil, golaço, sem chances pra Célio Gabriel. Juventus, 1 a 0. A torcida do Burrão não desanimou e empurrou o time em busca do empate, que quase veio nesse chute de fora da área de Chuck. O Itaubaté pressionava, mas o gol insistia em não sair. Já na segunda etapa, o Meia Kleber, depois de lançamento por trás da zaga, bateu de primeira e quase empatou. O Itaubaté quase chegou a empate nesse lance, na jogada de Chuck e na conclusão errada de William José. As coisas pareciam ficar mais fáceis quando o Burro ficou com um a mais em campo. Em contrapartida, o técnico Alexandre Ferreira também foi expulso. O Itaubaté pressionou e nada. Até que aos 41, Jean, com enorme categoria do meio da rua, acertou essa bomba indefensável pra Paulo Vitor. Outro golaço. Itaubaté 1, Juventus também 1. Eu nunca esperava nesse jogo, né, entrar assim já e estrear com gol. Mas sempre que eu joguei de volante, eu sempre tive oportunidade de chutar, sempre treinei também. E hoje eu fui feliz em acertar esse chute. O técnico Alexandre Ferreira avalia que apesar das dificuldades táticas e ter que correr atrás do prejuízo, o time acabou correspondendo. No segundo tempo a nossa equipe melhorou, talvez entendam um pouco mais a proposta que era, né, em relação à partida. Eu acho que a gente criou bastantes oportunidades e com pouco tempo de trabalho, eu não posso dizer que sai satisfeito com o jogo, porque satisfeito seria se tivesse um resultado positivo e eu acho até que nós merecemos ter saído com um resultado positivo, sim. É, Alexandre. O Alexandre foi expulso dessa partida e depois que o apito final foi dado, né, o Éder Monteiro foi também expulso. O Éder Monteiro, que é do Taubaté, porque foi reclamar para o juiz, falou algumas coisas lá, o juiz não gostou e deu o segundo cartão que ele já havia tomado o primeiro dentro do campo e aí tomou um fora. A melhor coisa seria fazer jogo, igual a gente faz racha sem juiz, a gente mesmo brinca, foi, irmão, vai, porque o pessoal nunca está contente com a arbitragem, Andressa, nunca serve, nunca está bom, né, nunca resolve, é um problema isso daí. Agora o resultado não é bom, apesar de ser início de competição, o ideal seria ter vencido o jogo, né, Andressa? Jogando em casa, né, jogando em casa. De qualquer maneira, como o empate veio lá para o final do jogo, já os 41, 42 segundos do tempo, pelo menos tiram um pouquinho, né, dessa coisa ruim de ter empatado na estreia. E pelo menos empatou, todo mundo empatou aí, Água Santa 0, Nacional 0, São Caetano 2, Santos também 2. E amanhã tem outro jogo do grupo, que é a Portuguesa de Desportes contra a Portuguesa Santista, também estrearão valendo pelo grupo do Taubaté, que agora vai pegar o Santos no próximo sábado lá na Vila Belmiro. Então, mais uma semana de treino, a gente já comentou aqui, então, esperar umas três rodadas aí para que o Alexandre Ferreira possa dar um ritmo melhor no time, que uma coisa é só treinar, né, a outra já é entrar no jogo, já fica mais complicado. É, muitos torcedores comentaram, Antônio Carmo, que é um time diferente, mais aguerrido, um pouco mais forte, que não ficou ali só naquele rosa, não se entregou e foi para cima buscar o empate, né? O gol de longe, Andressa, apesar de que o goleiro está um pouco adiantado ali, é a melhor coisa que tem, os jogadores, você pega aí nos jogos do Campeonato Brasileiro, o pessoal tem medo de chutar de longe, né? Então, você tem que chutar, você vê, chuta, o gol do Juventus foi bonito. Às vezes quer fazer só a jogada ensaiada, né? E tem mesmo que chutar, é só uma diferença que ajuda o time num momento desse aí, num gol de empate belíssimo de fora da área. Próximo jogo agora, o Taubaté tem que ir para cima, para fora de casa, né? É, vai pegar o Santos, aquela velha história de que, quando você ganha em casa, o empatezinho fora é bem valorizado. Como é começo do campeonato, né? Se você volta de Santos com o empatezinho também não é ruim, depois tem que começar a ganhar os jogos em casa, isso é fundamental. Tá certo, então a gente vai falar mais do burrão para você. Aqui no nosso Facebook está travado, muita gente participando, travou o nosso Facebook, um pouquinho de paciência aí a galera que está participando. Daqui a pouquinho a gente traz informações das emoções da vitória do São José Esporte Clube em cima do Real Cubatense, pela penúltima rodada da primeira fase da segunda divisão do Paulista e mais informações sobre os eventos esportivos da região. A gente volta já.